Fala galera do Breja Maníacos! Hoje estamos com ela, Estela Artois, estrela em latim. É, amigo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, Breja Maníacos agora com uma das mais pedidas pelos nossos inscritos aqui no canal. Muita gente, amigos também pedindo, pô, Gravestela, 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 pasme, não é uma cerveja por malte. Não é. Não é uma cerveja. E é um dos recentes aquisições de que grupo? Do que o Bru, Bru, Andev! Copa, Pilsen ou Lager, a gente tá com um lagerzinho aqui. E vamos com tudo. A estrela Artois, que é datada de 1366, foi criada pelo Arthur, Artois, por isso leva o nome Artois. Fala, pode abrir, Fábio. E da onde é? Da Bélgica, produto das melhores cervejas do mundo. Tu sabe que a cada um litro da Estela Artois, na fórmula original dela, levava 8 litros de água pra fazer. Não sei como é que o Bebe faz hoje, mas na Bélgica ela foi assim. Coloração boa, bem carbonatada, bem carbonatada a espumilha. A espumilha é muito persistente. É isso aí. Não é muito persistente. O aroma é da Estela Artois mesmo. Característico. Característico. Característico do malte. E tem... Cara, é incrível. Isso eles conseguem manter, mesmo com o Bebe, eles conseguem manter o cheiro da Estela Artois. E vamos para o sabor, né? Prost. Prost. Para mim não perdeu a... O sabor da... De quando ela chegou no Brasil. Pelo menos essa garrafa de 16ml tá bem semelhante. Bem semelhante com o que eu bebi. É... Quando eu bebi de 300ml. E... A gente sente o... O malte. Sente o look. Tá... Embora a cristalina, o sabor de uma cerveja é um pouco mais encorpada. Minha nota é 8. Bom, minhas considerações contra a Estela Artois. Eu... Eu gosto muito da cerveja. Gosto dela. Apesar de não ser uma cerveja por um malte. Acho que ela... Acho que ela... O... O... O cereal de um malte. Está bem na função de tornar ela mais leve. Com a maior drinkability. E... A relação custo-benefício aqui. Aqui no Brasil dela é muito boa. Eu paguei numa promoção. Cada garrafa dessa em torno de... Eu paguei 5 reais. Numa promoção. Então... É... Eu gosto de avaliar sempre pelo custo-benefício. Pra mim, dentro do estilo. E com a relação do custo-benefício, eu vou ficar com nota 8 também. Eu fiquei apaixonado por essa cerveja. Primeira vez que eu bebi. É... Ela era importada na época. Tem uns... Oito anos. Vocês sentiam um gosto diferente. E hoje em dia, a gente não sente esse gosto. Quem teve uma experiência muito boa, oito anos atrás, e bebe essa cerveja hoje... Nota 5. 5. 5. 5. E detalhe. Eu pagaria o dobro do preço. 10 reais. Sério. Tô falando de coração. Se fosse 10 reais essa daqui e fosse da Bélgica, eu pagaria 10 reais. Porque... Diante dessa polêmica, nos comentários aí, deem a opinião de vocês. Se vocês gostam, se não gostam, se alguém provou ela lá fora. Ou quando ela vinha pra cá importada. E... Participe. Vamos construir junto esse canal. Então... Se dirigir, não beba. E se beber... Chama a gente! Chama a gente!